Conversar com mais um vereador nessa manhã de quinta-feira aqui com o vereador Didão, vereador eleito Didão. O que podemos relatar especificamente sobre essa sessão hoje? Bom dia. Bom dia Chico Neto, Luciê, a todos que fazem o Grupo Guarani. Foi uma sessão tranquila, onde foi lido o plano diretor e alguns pedidos de título de cidadão para a cajuência, a qual foram para as comissões. E o segundo expediente também tranquilo e a sessão já foi encerrada, voltando de um pleito. Essas eleições de 2016 foram uma eleição muito puxada, muito acirrada. Mas graças a Deus nós estamos aqui no trabalho, na luta, somos vereadores nesse primeiro mandato até 31 de dezembro. Graças a Deus, a família, os amigos, o povo nos concedeu mais um mandato. Então nós a partir de janeiro de 2017 estaremos aqui na casa também para continuar essa luta pelo pacajuz que nós tantos queremos e sonhamos, não é Chico Neto? Então sobre a sessão, uma sessão tranquila, onde as matérias foram para as comissões, que é o trâmite normal da Câmara Municipal, onde nas próximas sessões serão colocadas essas matérias para a votação. Eu te pergunto assim, como é que você vê assim, notadamente, como companheiro João Eudes, Rogério, os mesmos não conseguiram a sua reeleição. Como é que você analisa a estidão? Chico Neto, para mim foi uma surpresa muito grande, né, o vereador João Eudes, o vereador Rogério Matias não ter sido reeleitos. Surpresa negativa, né? Negativa, uma surpresa negativa porque foram pessoas, né, vereadores que passaram os quatro anos lutando pelo povo de Pacajuz, disseram não a todas as regalias do poder, né, para ficar do lado do povo realmente, fiscalizando, fazendo o real papel do vereador. Então quando, que nem diz o outro, né, quando abriu as urnas, que os colegas vereadores não foram reeleitos, né, para mim foi uma surpresa muito triste, porque eu imaginava realmente que o povo de Pacajuz, né, pelo menos a grande parte, a grande maioria, iria realmente reconhecer o trabalho desses vereadores. né, mas Deus sabe de todas as coisas, né, a gente está observando todos os posicionamentos, todos os resultados, né, e não tem explicação, simplesmente a população de Pacajuz, né, talvez não tenha acompanhado realmente da forma que se deve ter sido acompanhado o trabalho do vereador, né, do real papel do vereador. Então assim, mas eu conversei com os dois já, todos os dois estão tranquilos, calmos, né, com o sentimento de dever cumprido. Eu acho que esse é o melhor sentimento que se deve ficar, né, eles fizeram a parte dele. Então estão realmente com o sentimento do dever cumprido e vamos para frente, vamos continuar lutando, né, nessa casa, lutando pelo nosso Pacajuz, lutando por nossa cidade, né, lutando pelo desenvolvimento daquilo que nós pensamos e queremos para o município de Pacajuz. Então para mim, o vereador João Eudes, o vereador Rogério Martins, não ter sido reeleito, para mim foi uma surpresa muito negativa. Realmente eu fiquei triste por eles dois, não é por outra coisa não, é pelo papel que eles fizeram, desempenharam durante esses quatro anos e realmente eles foram, fizeram um papel a ser louvado, a ser respeitado, né, mas infelizmente uma grande parte da população não reconheceu essa, não pensou e não reconheceu o trabalho do vereador. Fazer o que, né, Chico Neto? Para mim, é só uma tristeza por esse ponto, porque eu queria realmente que eles tivessem sido reeleitos pelo papel verdadeiro do vereador que eles fizeram. Está cedo para se falar na questão de se posicionar na Câmara em 2017, qual o lado que o Didão vai, se vai continuar, enfim, o que podemos relatar, Didão? Ou está cedo para se falar alguma coisa? Não, Chico Neto, não está cedo não. Eu acredito assim, Didão, por que você foi oposição à administração do Marcos Paixão? Pela conduta errada que ele tomou perante o município de Pacajus, né, passou as eleições, quem é o nosso prefeito eleito? Flanque Chaves, né, a Câmara foi renovada praticamente 50%, então assim, chegam novos vereadores, né, novas cabeças pensantes, qual o posicionamento que o Didão quer e pensa e vai tomar? É ficar realmente lutando pelo Pacajus melhor, né, No momento oportuno nós vamos conversar com o prefeito eleito, desejo boa sorte a ele, desejo boa sorte ao seu vice, desejo boa sorte aos vereadores, nós estamos aqui para ajudar, contribuir. Didão, o que é que você quer? Uma administração, uma Câmara atuante que realmente faça pelo povo de Pacajus. Então eu estou aqui para ajudar, para contribuir, para dar o meu melhor, continuar dando o meu melhor, né, Fazendo realmente o nosso papel, é uma nova gestão, são dois jovens, né, prefeito e vice-prefeito. Então o que é que o Didão tem para contribuir? É colocar o seu mandato à disposição, assim como foi, né, Os quatro anos, continuar colocando, trabalhando e pode ter certeza, Chico Neto, naquilo que tiver no meu alcance Para fazer e contribuir pelo nosso povo, pela nossa cidade, pelo nosso município, nós estaremos aqui para fazer. Não é cedo, né, foi eleito a partir de janeiro de 2017, né, o Flan, que é o prefeito de Pacajus, Então nós vamos continuar trabalhando aqui na casa, a Câmara tem que ser parceira do Poder Executivo, né, E é isso que nós queremos, né, fazer essa parceria, trabalhar nessa parceria e realmente tirar o Pacajus desse desastre Que realmente a administração do PT colocou. Algum agradecimento em especial? Agradeço em primeiro lugar ao nosso Deus por tudo que ele tem feito em nossa vida, Agradeço a nossa família que tem sido uma base sustentável, né, para essa nossa luta, Agradeço a todos os meus amigos e amigas do Didão e do Alaércio que realmente lutaram, trabalharam, De manhã, de tarde e de noite, para que esse projeto realmente tivesse êxito. E agradeço aos 1.248 votos pacajuenses que realmente deram o seu voto de confiança para o Didão continuar nessa luta, nessa batalha, Nos colocando, Chico Neto, entre os mais votados do município de Pacajus. Nós não temos raízes políticas aqui na cidade, mas graças a Deus o povo de Pacajus nos abraçou, nos acolheu, Então é um dever meu, é um dever meu retribuir essa cidade tão querida, retribuir esse povo tão querido, Fazer realmente o nosso papel, né, lutar cada dia mais para honrar com esse segundo mandato que o povo de Pacajus nos confiou. Deus abençoe a nossa querida cidade de Pacajus e vamos juntos lutar pelo Pacajus que nós tanto queremos. Conversar com mais um vereador aqui, no caso, o meu amigo Cássio do Bangui Cássio. A sessão, fala primeiro sobre a sessão e em seguida a gente pode fazer uma explanação do que foi esse pleito 2016, Cássio. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos que fazem esse programa de TV aqui em Pacajus, né. Hoje aqui em tempo com dois requerimentos, né, título de Pacajus para a doutora Carme, doutora Carme, doutor Pedro. Um médico que está fazendo um grande trabalho aqui em Pacajus, é um médico cubano. E no próximo tempo que a gente entrar com esse pedido, Chico Neto, nós podemos até dizer que eles podem até ficar aqui em Pacajus, né. Acho que o trabalho que o doutor Pedro está fazendo na zona rural, eu acho que é um grande projeto, né, nós como vereadores, dar estudo para essas duas pessoas que têm feito um grande trabalho aqui em Pacajus. Eu me sinto honrado de ser, de entrar com esse pedido, esse projeto, né, título de Pacajus, doutora Pedro. E sim, não só eles, como os outros cubanos, né, aquele que tem interesse em ficar no nosso Ceará, no nosso Brasil, né. E todo mundo sabe que a nossa situação dos médicos está sendo muito difícil, né. E através disso nós entramos, sim, com o pedido, né, do título de Pacajus, esses médicos, doutor Pedro da Carme. E falando, né, sobre a nossa volta à casa aqui, né, para a gente foi muito difícil, né, todo mundo sabe, quem sabe de uma situação sou eu. Eu quero agradecer a todos por esses 45 dias que foi tão difícil para a vida da gente, né. Aí ficava muito marcado, né, pelas perseguições, pelas situações que o vereador Castro passou, né. Nós trabalhamos, sim, quatro anos, né, para muita gente não foi tão ideal como a gente passou, mas nós fizemos, sim, o nosso papel nesses quatro anos como vereador. Hoje, se eu tivesse perdido a minha eleição, eu estava saindo de cabeça erguida, né, com o meu mandato de vereador, né, que foi dado. Trabalho conquistado, a minha andada nesses quatro cantos de Pacajus, nós tivemos 899 votos, tivemos menos votos que da eleição passada, mas todo mundo sabe que muitos candidatos. A eleição foi muito difícil para todo mundo, um bairro de Bangui grande, que foi de onde me deram de novo a reeleição, quer dizer, para o bairro de Bangui, que muito obrigado, né, por essa volta, né. Tivemos 500 e poucos votos dentro do bairro de Bangui, mas só o filho do bairro de Bangui tinha 21 candidatos. Eu acho que nós escapar, no meio de uma situação dessa, nós queremos dizer para vocês que o bairro de Bangui nos deu essa vitória. E o trabalho dia a dia dos nossos amigos, nossos companheiros, nossa família, foi que trouxe o complemento do que nós fazemos. Eu quero dizer para vocês, não foi financeiro. O vereador do Cássio não teve gasto político dentro de Pacajus. O vereador do Cássio teve coragem de botar seu nome para a disputa da eleição e saímos, sim, com cabeça erguida, com a vitória, né, consagrada, com muita e muita e muita gente nos ajudando, né, voluntariamente, né. É, inclusive, até houve, sim, situação difícil, que foi com a minha família, né, minha família teve, sim, passou situação difícil, que é a noite de quinta-feira, achando algumas pessoas que Cássio tinha dinheiro em casa, Cássio não tem dinheiro, Cássio vive a sua vida, vivo para servir as pessoas, humildemente, né. Isso aí foi um dos momentos difíceis, né, Cássio, porque, na verdade, tivemos também a perca do seu pai ou seu mazinho. Esse ano foi muito marcante, né, todo mundo sabe que a gente vive nessa vida, né, a gente passa uma situação muito difícil. Todo mundo sabe que política, a nossa política brasileira está sendo altamente desmoralizada, né. Muitas vezes o político está levando o nome de ladrão, de vagabundo, por motivo do sistema que está funcionando, né, mas eu quero dizer para vocês que na hora que eu vou para a rua, na hora que eu vou pedir um voto, na hora que eu vou ajudar as pessoas, jamais é querendo pensar no sangue do outro, né, é pensando em fazer história, né, porque todo mundo sabe que o nosso futuro é a morte. Eu sempre digo para as pessoas, e aquelas pessoas que eu disse nas casas, andando nas casas do Bancoeiro, andando os quatro anos para Cajuzzi, o eleitor, por muitas vezes, também tem culpa, né, da situação que faz a política brasileira, a política do nosso Pajuzzi, que por muitas vezes, a partir de nós, vamos começar a cobrar, não só do Cássio, como todos os vereadores que foram eleitos para Cajuzzi, e principalmente do bairro de Bancoeiro, sim. Porque eu, às vezes, eu fico assim, magoado por dentro da gente, não, sim, pela vitória, e sim, a cruz que nós carregamos no bairro de Bancoeiro daquele, que nós temos 15 mil pessoas, 8 mil votos na comunidade daquela, e por muitas vezes, só eu que nasci na comunidade, moro na comunidade, se Deus quiser ficar lá, se Deus quiser, e por muitas vezes, eu sei só cobrado sozinho. Nós temos que aprender e sentar na mesa e ajudar, ajudar essa comunidade de Bancoeiro tão grande, tão carente que é o bairro de Bancoeiro. Não pode depender só de mim, né, eu, eu, hoje, estou mais preparado, hoje eu estou mais firme do que estou falando, do que estou fazendo, né, eu não vou fazer o meu mandato agora que nós estamos voltando sozinho, vou chamar, sim, a comunidade do bairro de Bancoeiro, que não representa a participação do nosso pleito, né, porque, por muitas vezes, eu andando nas casas, e algumas pessoas do bairro de Bancoeiro perguntaram o que foi que eu arrumei do bairro de Bancoeiro nesses quatro anos. E eu quero dizer para vocês que nós conseguimos, fizemos nossa revistazinha, foi o único vereador de pacá, juiz, que conseguiu 15 obras na comunidade do bairro de Bancoeiro, né, através do prefeito, através do governador, através do federal, estadual, municipal, né, e a gente quer mais só concluir, e vinha mais, e cá, se agora, pessoal, o vereador pede, e nós vamos continuar pedindo, pedindo para o nosso pacá, juiz, venha o prefeito, o novo prefeito, né, se Deus quiser, faça um bom trabalho, é o que o pacá, juiz, está precisando, é o que o pacá, juiz, quer, e nós não estamos aí para atrapalhar ninguém, nós estamos, sim, para venha construir o pacá, juiz, né, faça o que prometeram para pacá, juiz, né, pacá, juiz, sem dúvida, precisa, sim, dar uma lapiada, dar uma reforma em muitas coisas, muitos pacá, juiz, e nós só pedimos que o prefeito faça, quem botou foi o povo, quem tirou foi o povo, e quem cobra também foi o povo, eu faço um chamativo, acho que, né, aproveitando, que o povo aprenda a cobrar, não exclamar, porque eu acho que ninguém tem direito de ser exclamado, e sim ser cobrado. Respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo, né, eu respeito todos os candidatos, vereadores, os amigos do bairro de Bancoeiro, que não pôde ser eleito, foram guerreiros, foram todos bem votados, Chico Neto, todos os 21 candidatos do Bancoeiro foi bem votado, tiveram 2 mil e tantos votos só do bairro de Bancoeiro, como os outros amigos da gente, que foi até o bairro de Bancoeiro, tirou 250 votos, tirou tudo, o que prometeu faça, e tem uma coisa, quando a pessoa entra na vida pública, e não é só porque tenha perdido, que não tem direito de responsabilidade, não, aquela pessoa que teve voto, ele tem responsabilidade de cuidar do seu povo junto com a gente, junto com a gente, chamar, ir na minha casa, pedir o que pode ser feito, alguns projetos, algum requerimento, porque dentro da cabeça de cada um, podemos ser ajudados. E eu quero dizer para as pessoas que foram candidato a vereador do bairro de Bancoeiro, candidato que vieram de Pacajus, que quiser precisar do apoio do vereador do carro, está à sua disposição de conversar e sentar na mesa, né, e pedir, porque cada um que for, tiver o seu registro, como candidato a vereador de Pacajus, tem a obrigação de nos ajudar a fazer novo Pacajus, né, porque na próxima vez que a pessoa saiu candidato, 200 e tantos candidatos, não podemos deixar a responsabilidade só em cima dos 15, cada um tem o seu papelzinho, foi venha nos ajudar, né, venha nos ajudar, que todo mundo sabe quem é a minha pessoa, eu não sou uma pessoa arrogante, eu não sou uma pessoa maldosa, eu sou uma pessoa que só quero o bem de Pacajus e muito obrigado todas as pessoas que votaram em mim, todas as pessoas que aduaram, fizeram trabalho, brigaram pela minha pessoa, peço que comemore a nossa vitória respeitamente cada um, em cima de 898 votos, todo mundo, só quem sabe sou eu que é que eu tinha para oferecer. E Chico Neto, só quero dizer muito obrigado a todos.